Todos os jogadores e juízes que tiveram aqui podem chegar àquele lance seu, que se não era você ali, tinha tomado o gol, mas que tomaria no vermelho ali. Eu creio que não foi jogada para vermelho, porque o jogador deles não é ele na direção do gol. E o Leandro já tinha voltado para fazer a cobertura, então não era mais o outro gol naquele momento. Então, graças a Deus tive que sair na hora certa. Eu toquei na bola primeiro que ele, então outro lance, outro caso também, que não era o caso de eu ter tomado o cartão vermelho. Eu creio que ficou de bom tamanho amarelo ali. Bom, Thiago, o que é que ficou para vocês? O que é que vocês conversaram agora, depois do vestiário, depois da partida no vestiário, esse resultado de empate? Todo mundo esperava que o Santa Cruz tivesse uma vitória. Até muitos falando que o Santa Cruz poderia atropelar. É o que o Santa Cruz vai encontrar na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. São jogos dessa forma, como foi hoje, principalmente dentro de casa contra o Baranho? Isso o professor vem nos orientando desde quando a gente começou o campeonato. Ele que já disputou uma Série C pela Fortaleza. E sempre ele nos lembra que Série C e Série D dessa forma. Acho que não faltou a luta da equipe. A equipe, no primeiro tempo, não se encontrou. Erramos os passos ali e demos contra-ataque para o time deles. No segundo tempo, a equipe foi para cima. Bola na trave, o goleiro defendendo. Eu creio que o torcedor ficou feliz pelo empenho. A equipe buscou o gol no segundo tempo até o último minuto. Infelizmente, a bola hoje não entrou. O goleiro deles estava feliz, fez duas defesas lá de cabeça. Então, o espírito é esse. Não podemos baixar a cabeça. O torcedor, eu creio que saiu feliz pelo empenho. No primeiro tempo, a equipe não se achou. Demorou para se encontrar. Mas, somamos um ponto. Agora temos uma semana para trabalhar em busca de um resultado positivo lá com o gol. Bom, Thiago, esse resultado, realmente, para ser dentro de casa, e com a pressão que a torcida exerceu sobre o time adversário, a gente pode considerar como um resultado que não foi bom. No seu entendimento, o time conseguiu jogar durante os 90 minutos da mesma maneira, ou no primeiro tempo foi bastante sofrível? No primeiro tempo, a equipe não se encontrou. A equipe não foi bem. Queria fazer as coisas com muita pressa. Não é dessa forma. O professor vem sempre nos orientando. A gente tem 90 minutos para vencer a partida. No primeiro tempo, a equipe não se encontrou, quis atacar de qualquer forma e tivemos problemas na sede de bola. Já no segundo tempo, o professor nos orientou. Falou que não foi bom no primeiro tempo. A equipe no segundo tempo melhorou bastante. Tanto que a equipe do Guarani não teve nenhum chute a gol. Apenas contra-ataque, porque a gente tinha que atacar. E, às vezes, quando se ataca, há o erro na frente e tem o contra-ataque. Mas a equipe no segundo tempo foi bem. Criamos várias oportunidades. Infelizmente, a bola não entrou. Você vê a bola batendo na trave, o goleiro defendendo. A bola cabeçada do Thiago Matias, que cabeçou 3 ou 4 bolas e a bola não entrou. Então é isso aí. A equipe não parou. Não baixou a cabeça. Buscou a todo momento o gol. E é isso aí. A gente está vendo a dificuldade que é a Série D. Isso vai para nos alertar que a gente não vai encontrar jogo fácil. Mas é outra cabeça. A gente somou um ponto e agora tem que ir com os caras de fora fora de casa. O resultado negativo também do Porto, na estreia do campeonato para eles, também vai contar como uma decisão jogando em casa contra o Santa Cruz. Um jogo que vai ser muito difícil também. A gente... Aqui é como uma Copa do Mundo. Cada jogo é uma decisão. A gente vai estar com esse pensamento de que cada partida é uma decisão. A equipe está ciente. E é isso aí. São 12 jogos, se não me engano. Se a gente conseguir... São 12 jogos para ter o acesso. Então é um Copa do Mundo. Cada jogo é uma final. Então o Porto vai querer o resultado. Vai em busca. Que a gente, como sempre falamos... Vai respeitar a mão. Vai temer. Vai para cima. Com equilíbrio. Com tranquilidade. Com sabedoria. Para quem não pode ser surpreendido. Tchau.